Oi, incríveis! Vamos falar sobre como melhorar um relacionamento, porque eu recebi as perguntas de vocês sobre relacionamento, assim, eu já tenho relacionamento, só que eu quero focar em melhorar esse relacionamento. Posso fazer o 55x5, o salto quântico para isso? Então, eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso, vou dar umas dicas sobre que técnicas usar no final desse vídeo, tá? Eu, como sempre, tenho as notas aqui do lado, e tem bastante hoje. Se você quiser receber essas anotações, você pode assinar para receber os vídeos com as anotações todo dia por e-mail, e você ainda recebe uma lista de 25 afirmações super legais. Então, eu vou começar lembrando uma coisa, o que é diferente entre o seu relacionamento agora e como era no começo? É que no começo a gente naturalmente foca na qualidade um do outro, já percebeu? E depois isso inverte. Então, a dica essencial aqui é você voltar a fazer isso. Foca nas qualidades, ignora as coisas que você acha que não são tão legais no outro. E vamos falar mais disso, porque não é tão simples assim. Eu vou usar uns exemplos do Abraham, que eu achei bem legal, tá? Eles falam que, no começo, claro que é mais fácil você dar atenção para o que está bom, para o que você gosta no outro, para o que você acha legal no outro, e ignorar o que não está bom, porque você não sabe muito do outro, você não conhece muito do outro, e o outro está mostrando o seu melhor, né? A gente está mostrando o melhor um para o outro no começo do relacionamento. Então, fica fácil fazer isso. Depois você começa a aprender mais sobre a pessoa, e aí você faz aquela, de acordo com eles, a pergunta que começa o erro, que é, fale-me mais sobre você. E aí você começa a saber, aprender mais sobre a pessoa, e aí começam a passar o tempo, e você vai percebendo que tem algumas coisas que você acha que não, que poderiam mudar para te agradar mais. E eles recomendam que, em vez disso, seria muito melhor a gente fazer um acordo um com o outro, de apresentar um para o outro a melhor versão. Mas, claro, que muita gente prefere uma coisa mais real, de ter mais essa abertura, para saber mesmo mais. Então, a moral da história aqui é, foca nas qualidades. Foca no que você acha legal, e ignora as coisas que você não acha legal, porque aí você vai ver mais das coisas que você acha legal. Um vai se sentir bem na frente do outro, perto do outro, porque é muito disso que faz você se sentir bem no começo do relacionamento, de saber que o outro está vendo essa sua melhor versão. E aí, desse jeito, você vai estar se treinando para sempre ver o melhor do outro. E aí um exemplo super legal do Abraham também foi assim, O Jerry disse para a Esther, a Esther é a que canaliza o Abraham, né? E o Jerry é o marido dela. E aí, no começo do relacionamento, o Jerry disse para a Esther assim, Agora que você está usando a minha pasta de dentes, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, antes, eu tinha uma pasta de dentes impecável, perfeita. E aí a Esther falou assim, Ah, desculpa, eu não estou acostumada com isso. Ela tem essa personalidade com a pasta de dentes de que ela vai e aperta no meio e não está nem aí para como que o tubo vai ficar depois. E que é uma coisa que não dá para a pessoa mudar de um dia para o outro, né? Ela já está tão acostumada com esse comportamento com o tubo de pasta de dentes, ela simplesmente pediu desculpa, falou que nem percebeu isso. Mas no dia seguinte, ela fez isso de novo, nem percebeu que fez. Ele encontra o tubo de pasta de dentes de novo amassado, e ele vai e fica, e acha assim, isso foi feito de propósito. Porque eu falei sobre isso ontem, agora ela fez de propósito, não tem jeito. Então lá vem o Jerry segurando o tubo de pasta de dentes sofrido, encarando a Esther. E a Esther vira para ele e fala assim, Por favor, não diga que essa vai ser a base do nosso relacionamento. Aí eles começam a rir, e a Esther compra o tubo dela de pasta de dentes, e foram felizes para sempre. Moral da história, não deixa essas coisas impactarem o seu relacionamento, não deixa essas coisas simples serem a base do relacionamento. Não fica esperando que o outro vá mudar para você se sentir bem. Você precisa fazer a questão de se sentir bem. Porque imagina que frustrante essa situação de o outro tem sempre que fazer as coisas de tal jeito, certinho, de você ter que depender do outro, agir de tal jeito ou não agir de tal jeito, para você conseguir se sentir bem. Fica bem difícil. Porque no momento que você faz a sua felicidade depender das ações do outro, e é uma coisa que você não pode controlar, e aparentemente o outro também não, aí fica um negócio difícil. Então, para quem está se perguntando, você pode fazer a técnica 55x5, o salto quântico, o diário, para transformar o relacionamento, eu sugiro outra técnica, que é fazer isso, de começar a focar mais nas qualidades do outro, dar atenção para isso, ignorar os defeitos, as coisas que você acha que devia mudar. Porque essas coisas vão, você não vai nem perceber se estão acontecendo ou não, porque você vai estar se sentindo bem já. Então, o exercício para isso é fazer uma lista. E sempre que você começar a sentir que tem alguma coisa que está te incomodando, assim que você gostaria que mudasse, faz essa lista, volta, depois de um tempo você não vai precisar nem mais ficar fazendo a lista, porque você vai sempre saber se conectar com esse sentimento. Mas é muito legal, e eu fiz bastante isso, me ajudou bastante também, de escrever mesmo essa lista algumas vezes. E sempre que você fizer isso, você pode até escolher enviar essa lista para o outro, que aí o outro vai se sentir valorizado. E a gente sempre quer se sentir valorizado no relacionamento, por isso que a gente se sente tão bem no começo, você sente que o outro está te valorizando. E você se sente bem, você não precisa que o outro haja de algum jeito para você se sentir bem, você já está se sentindo bem. Então, aprecie mais, elogie mais, agradeça mais. Se você quer um relacionamento melhor, faz isso. Foca nas qualidades, ignora as coisas que você acha que deveriam mudar, e nunca fica achando que a sua felicidade depende da pessoa agir de um jeito ou de outro. Faz questão de se sentir bem, de trabalhar em você, e apresentar para o outro a sua melhor versão, e escolher ver no outro a melhor versão do outro. Tem uma técnica que é muito legal, e tem bastante casal que gosta de fazer isso, que é fazer a técnica de agradecimento, de exercícios de gratidão juntos, que um fala para o outro no começo do dia ou no fim do dia, alguns itens. Tem gente que escolhe três, tem gente que escolhe dez. Uma lista de gratidão daquele dia, do que se está vivendo naquele momento. Que aí você mantém essa energia de gratidão, de admiração, de valorizando o que é bom, um mostrando para o outro. Mantenha essa conexão, e os dois elevam a vibração juntos. Então, dois exercícios ótimos. Fazer a lista de gratidão juntos, e ou fazer essa lista de coisas que você admira um no outro, sempre que você achar que isso pode ajudar. Então, voltando para as dicas do Abraham, uma coisa que eles falam que é legal também, é quando você está sentindo que vai começar uma discussão, logo no comecinho, não espera ficar um negócio quente, que aí você vê que o outro está com a cabeça quente, aí você sai correndo. Mas estou dizendo assim, quando você começa a perceber que vai acontecer, pode acontecer uma discussão, de você decidir se afastar, decidir parar essa conversa ali. Vai fazer outra coisa, vai focar em você, vai trabalhar isso em você primeiro. Porque a base de toda discussão é assim, você sabendo que você queria estar se sentindo melhor, e aí você está culpando o outro, porque você não está se sentindo melhor. Então, faz questão de se sentir melhor antes, trabalhar isso em você antes, e aí depois você conversa sobre qualquer coisa que você precisar conversar. Geralmente é uma coisa fútil, que simplesmente que vem desse sentimento de que eu não estou me sentindo bem, eu estou achando que é culpa sua, hein? Faz questão de se sentir bem, sem ter essa expectativa de que o outro vai fazer isso por você. Isso é uma opção sua, isso é uma escolha sua. Então, é você que tem que trabalhar isso em você, mostra a sua melhor versão, porque aí a outra pessoa vai fazer questão de mostrar a melhor versão dela para você. Então, é sempre assim. Se você quiser que o outro mude, ou uma situação mude, quem tem que mudar é sempre você, você que muda. E aí você começa a ver as coisas com outros olhos, a procurar as qualidades, a procurar o que está te fazendo bem nessa situação, o que pode te fazer bem nessa situação, e aí sua energia eleva, as coisas à sua volta, então vão reagir a isso, aí essa energia elevada só vai atrair coisas que continuam mantendo, você se sentindo bem, cada vez melhor, cada vez melhor, e aí, curtindo juntos. Então, escolha fazer esses exercícios para melhorar o relacionamento. Nunca dependa do outro para se sentir bem. Você pode se sentir bem agora, isso é uma decisão sua, isso é um trabalho seu, tá? Não esquece de curtir porque você curtiu. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.